Rachaduras, estruturas de madeira com cupim e a escada que dá acesso ao sino sem condições de uso. É assim que se encontra a Capela dos Aflitos, um símbolo da história negra do centro de São Paulo. Nós fazemos uma luta diária pela preservação dessa memória e para acabar com esse processo de apagamento. É muito difícil, porque nós temos aqui na nossa porta luminárias japonesas, lanternas japonesas que tiram a visibilidade da Capela. O beco, a alameda do cemitério se transformou num estacionamento. Carga e descarga de material, todo esse ruído que está interferindo na sua gravação nesse momento, é esse desrespeito com o patrimônio histórico. O restauro do espaço religioso no bairro da Liberdade tem sido uma luta incansável da união dos amigos da Capela dos Aflitos, a Unanca, desde sua criação em 2018. A Capela resiste um bairro que sofreu gentrificação na década de 1920 e passou a ficar conhecido mundialmente pela cultura oriental. Ela foi construída em 1779, quatro anos depois do cemitério dos Aflitos, que integrava o conjunto de dispositivos de punição, tortura e morte construídos em São Paulo, no Brasil Colônia. Como naquele momento esses corpos poderiam estar sendo abandonados em córregos, em vales, era preciso ordenar, racionalizar sobre essa questão. Então é construído um pouco abaixo da Forca, do Morro da Forca, onde hoje é o metrô Liberdade, foi construído um pouco abaixo desse Morro da Forca o cemitério dos Aflitos, destinado a indígenas, negros, negras, escravizados e condenados à Forca, condenados à morte. Largo da Forca, cemitério dos Aflitos. Então vejam bem, aos fundos da Sé, tínhamos Pelourinho, Forca e cemitério. Dentro desta visão de vila, de cidade, de lugar, este era o espaço reservado para essas populações excluídas. Pouco tempo após a desativação do cemitério dos Aflitos, foi permitido pela Igreja Católica o loteamento da área, iniciando assim o processo de urbanização da liberdade. As ossadas e túmulos, no entanto, não foram removidos do local e permaneceram embaixo da terra em meio à expansão do bairro. No cemitério dos Aflitos, estava enterrado Francisco José Chagas, o Chaguinhas, um cabo negro do 1º Batalhão dos Caçadores de São Paulo. Ele foi um dos líderes de uma revolta por melhores salários, na época um direito restrito apenas aos militares portugueses. A revolta nativista foi reprimida pelas forças do Estado, e seus líderes Chaguinhas e José Joaquim Cotindiba, condenados à Forca. No dia da execução, a corda que mataria Chaguinhas arrebentou por três vezes. O público, então, se comoveu e clamou por sua absolvição, que foi negada. Uma das teorias para a nomeação do bairro da liberdade é esta liberdade solicitada e pedida pelo povo para Chaguinhas. Ele foi um exemplo dele. E para mim, assim, é muito sagrado, né? Depois de ser a história, tudo o que aconteceu pela corda que três vezes não funcionou, né? Então, para mim, ele já é um santo, mesmo não sendo calonizado, né? Ele já é um santo. E tudo o que eu peço, vem. Então, atrás desta porta, que era a porta da cela de Chaguinhas, as pessoas colocam pedidos, batem três vezes e acendem a vela no velário. Esse é o ritual de Chaguinhas, feito há 201 anos, e para o qual a gente solicita, estamos com um processo de reconhecimento como patrimônio imaterial. Francisco José das Chagas, então, ele é um herói de uma revolta nativista, ele é um mártir e ele é um santo popular. A mobilização para salvar o espaço de devoção a Chaguinhas voltou há quatro anos, com a derrubada de um sobrado ao lado da capela, para a construção de um shopping. O que mudaria a história do local. A obra passou a abalar a estrutura da capela, erguida em taipa de pilão e que está dentro de uma área tombada. Com a denúncia por parte da Unanka, foi descoberto no terreno vizinho um sítio arqueológico com nove remanescentes humanos enterrados no local. São vestígios dos primeiros corpos enterrados no cemitério dos aflitos. A justiça determinava que o entorno da capela fosse preservado, para o embelezamento da capela. Mas isso não foi respeitado, né? A Cúria vendeu todos os lotes, foram cada vez espremendo mais a capela, né? Mas a capela só foi tombada em 78. Então, tudo que já tinha sido feito, né? A gente não vê como voltar atrás. A mobilização teve resultado. Hoje, a área pertence à Secretaria Municipal de Cultura e será palco do futuro Memorial dos Aflitos, que tem previsão de ser entregue até 2025. Já para o restauro da capela, a organização aguarda agora o parecer final do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Só aí pode iniciar a fase de captação de recursos para o projeto. A gente já sabe que a batalha será bastante grande. O reconhecimento de um santo negro que fez uma revolta, que foi condenado por uma revolta, e que historicamente temos pouquíssimos dados sobre ele, mas muita devoção. São 201 anos de devoção. Então, vai ser um processo difícil, vai ser um processo longo, e vai ser um processo importante, porque a própria igreja pode reelaborar seu processo, suas visões com relação à questão racial dentro desse Brasil Colônia.